Com essa matriz que surge no século XIX e que vai cada vez mais se naturalizando, que a gente nem mais pensa sobre ela, existe um sentido na história, uma meta, uma direção que passa pela industrialização, a modernização das sociedades, tem a questão agrária, a gente estuda assim, a questão agrária a ser resolvida, a urbanização, a constituição dos parques industriais nacionais, a política industrial nacional, a divisão internacional do trabalho, quem provê recursos para quem, e essa grande divisão entre quem são os detentores da tecnologia, que dominam as tecnologias e as patentes hoje em dia, e os países que se constituíram como primários exportadores. Essa pléiade de temas que constituiu o desenvolvimento, ela também traz no seu bojo o que foi o pensamento cepalino, a elaboração de um pensamento desde o sul, da elaboração, no caso do Brasil e da América Latina, da teoria da dependência, da ideia do sistema mundo, do desenvolvimento desigual e combinado, da acumulação em escala mundial, ou seja, toda essa forma de racionalizar que processo estava acontecendo no mundo, que integração é essa que nos levou até a globalização. Pois bem, eu acho que hoje a gente se encontra numa juntura histórica muito particular, porque o ano de 2021 é um ano com efemérides muito importantes para a definição da arquitetura desse sistema mundo a partir de agora, mas onde o desenvolvimento já não é o que move esse imaginário coletivo. Mais do que qualquer coisa, a narrativa hegemônica hoje, de para que temos o multilateralismo, afinal, para que ele serve? Ele serve, acima de tudo, hoje, para levar o mundo em direção à descarbonização. A descarbonização é a grande meta, é o grande horizonte, é um horizonte que aparece como não sendo ideológico, como sendo baseado na ciência. Temos o aquecimento global, sim, temos. Temos a crise climática, sim, temos. Temos a reverberação ambiental em todas as suas formas e escalas dessa sociedade, desse modo de vida que foi construído e que agora esse é o projeto que nos une.